Música Na linha do horizonte, no alto da montanha Por onde quer que eu ande, esse amor me acompanha A luz que vem do alto, aponta o meu caminho É forte no meu peito, eu não ando sozinho Me vejo pelos campos, me sinto até nos ares Encontro nas montanhas e te ouço nos mares Você é meu escudo, você pra mim é tudo Minha fé me leva até você Pra quem te traz no peito, o mundo é mais florido A vida aqui na terra tem um outro sentido Eu amo e não me canso, esqueço a minha cruz Firme nesse rumo que a você me conduz De todos os momentos que olho pro espaço Soforte minha fé, me faz um homem de aço Você é meu escudo, você pra mim é tudo Minha fé me leva até você Você é meu escudo, você pra mim é tudo Minha fé me leva até você Minha fé me leva até você Obrigado.